O que acontece quando morremos, para onde vamos e como é esse processo misterioso e sobrenatural? Uma das perguntas que eu coloquei aqui, na Bíblia eu vejo muitas situações de pessoas, acho que das duas situações que eu citei no último bloco, na verdade até, de pessoas que tiveram experiências com morte e depois voltaram, de pessoas que têm experiências que hoje nós classificamos, rotulamos como arrebatamento, foram arrebatadas e foram levadas para um local onde tiveram uma experiência sobrenatural. Dentre várias pessoas, existem no Brasil pessoas que passaram por isso e têm testemunho, existem até livros editados e publicados nesse sentido, que foram para o inferno e descrevem até com alto nível de detalhamento, tá gente? O formato do inferno, a temperatura, a cor, a expressão facial das pessoas e a mesma coisa com o céu. Vocês entendem que, tanto no caso de morte e ressuscitar, ou no caso de arrebatamento, é possível ter algum tipo de experiência nesse sentido? Eu sou um pouco cético com relação a isso aí, André. Ainda que a visão de céu que nós temos nessas literaturas, de inferno, de inferno, aliás, é o inferno de Dante, né? É o inferno de Hollywood. É, é o inferno de Hollywood, porque como é o inferno... É o dia e Satanás, né? Com o tridente na mão, e o rabinho, com tudo. As pessoas entendem que Satanás reina no inferno, a Bíblia diz que não, que ele vai ser lançado, né? Preparado e lá vai sofrer junto com a besta, o falso profeta, quer dizer, a trindade... Que Deus sabe a Deus, então é o prisioneiro do inferno. A trindade do inferno é a besta, o falso profeta e Satanás. Mas eu sou meio cético em relação a isso. Aliás, toda vez que alguém tem uma experiência muito exclusivista, espiritual, eu fico meio cético. Porque é a partir daí que nascem as heresias, né? Joseph Smith disse que estava lá na floresta, teve uma experiência com Deus e tal, aí criou aí. Charlie Tazel-Rusa, a mesma coisa. Eu fico preocupado com essas questões exclusivistas de alguém que tem uma experiência... Eu acho que a Bíblia é a revelação de Deus. Claro que existem várias questões teológicas que é tiradas dentro da Bíblia, várias estradas, vários caminhos teológicos que podem, até certo ponto, parecer que se contradizem, mas na verdade acho que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa a visão de céu de inferno. Não tem relatado na Bíblia algum tipo de experiência? Sim, tem algumas passagens. Assim, eu acredito que eu, Renato, não menosprezo nenhuma experiência espiritual de ninguém. Seja ela onírica, de meditação, Massé Mercavá, como os judeus viviam, vivem até hoje. Assim, eu não menosprezo. Um camarada me disse que foi lá no terceiro céu, voltou. Eu não tenho que discutir essa questão, porque eu tive a minha experiência espiritual, não de arrebatamento, mas eu tive a minha experiência espiritual que resultou na minha conversão, e eu não posso menosprezar do outro também. Como eu não menosprezo o candomblé, o espiritismo, eu acho que eu tenho que respeitar a religião, a experiência espiritual do outro. O outro sonha, tem uma visão, e nós temos testemunhos de visões, de sonhos, que se tornaram, ou que demonstraram ser um alerta divino. Então, baseado nisso, eu não tenho preocupação em respeitar as experiências espirituais dos outros. Mas o que me chama a atenção no teu discurso aí, que eu acho que é muito relevante para esse momento, é quando você fala de alguém que escreve um livro de como viu o inferno, um livro de como foi no céu, eu tenho a sensação de que a Bíblia não é suficiente para ele. Porque teve um que eu vi que tinha até uma ilustração, só para vocês entenderem. Teve um livro, eu vou pegar depois na internet e botar para você, tinha uma página que tinha desenhos, não era só descrição em palavras, existia ilustrações. Então, eu acho que o Apocalipse, por exemplo, ou a literatura apocalíptica, não só o de João, mas as outras literaturas apocalípticas presentes na Bíblia, elas têm um fundo político, elas têm um fundo alegórico, e às vezes a leitura disso é ignorada. A gente só quer enxergar sete cabeças, dez chifres, gente que foi, andou nas nuvens, o outro foi lá e pisou no mármore do inferno, ele vai narrando essas coisas. Mas existem algumas percepções dentro de um texto apocalíptico que não podem ser rejeitadas. Porque assim, nós temos uma tríplice fórmula para estudar qualquer literatura apocalíptica. Oprimido, opressor e libertador. Toda literatura apocalíptica é aprisionada a essa percepção. Quem é o oprimido? Quem é o opressor e quem é o libertador? Às vezes quem está te oprimindo é um sistema político. Às vezes quem está te oprimindo, não o demônio, não é Satanás, mas são as circunstâncias que você está vivendo na vida. Tem gente que é oprimida pelo emprego. Eu sou o oprimido, ele é o opressor, quem está me oprimindo é alguém que me angustia, e quem é o meu libertador? Se você pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quem eram os oprimidos? Eram os judeus, as minorias. Quem era o opressor? É o eixo do mal. Quem é o libertador? Vamos lá, os aliados. Então nós temos uma percepção nessa. Quando você vê no primeiro século, quem é o libertador ali? É Jesus. A proposta de libertar contra Roma, é dentro disso que foi cunhado 666, sete cabeças, dez chifres, mas a gente aprendeu a olhar sempre de forma hollywoodiana para o texto. E aí as pessoas têm frenesias espirituais e extras espirituais, que começam, a gente consegue ver tudo, a gente consegue ver tudo dentro de um ambiente preparado. Vocês trabalham com mídia, vocês sabem que a mídia tem o poder, vocês sabem que a linguagem apocalíptica tem o poder. E é dentro disso que eu só consigo identificar uma infantilidade no cristianismo que precisa ser tratada. André, eu fico pensando, como o pastor Renato disse, o pastor Renato, a gente pastor é um acadêmico, e na visão acadêmica nós tendemos a não cobijetar uma questão, mas sim deixar de uma forma aberta para que seja estudada. Mas eu também entendo, pastor Renato, não divergindo tanto da opinião do senhor, que nós não vamos denegrir a experiência do outro, como o senhor estava falando acerca do pastor Cila tinha comentado, mas nós também não podemos deixar que isso se propague omissamente, de forma omissa, porque nós temos que trazer cativo todo o pensamento a Deus, então quando uma pessoa diz a sua experiência, ela tem que ser pautada, ela tem que ser radiografada pela revelação da palavra, ela tem que bater com a palavra. Se ela não bater, é nosso compromisso falar a verdade, se vai doer na pessoa ou não, se vai fazer, porque às vezes um remédio é amargo, às vezes a pessoa está vivendo uma vida até de opressão, baseada num sonho que Deus, um suposto Deus apareceu para ela, e mandou que ela usasse um roupão até o final da vida, porque sem esse roupão não vai para o céu. A pessoa cria várias doutrinas, eu sei que há diversidade de ministérios, Deus trabalha de várias formas, respeito de toda forma, mas respeito acima de tudo, a revelação máxima, a revelação mãe, que é a palavra de Deus. Não bateu com a Bíblia, pode ficar triste, pode ficar chateado, tem que bater com a palavra, porque até para que a pessoa crie uma estrutura, nós aprendemos isso, estudamos teologia, não para ser simplesmente teólogo, mas para ser pesquisadores, ter um instrumento de pesquisa para adquirir um conhecimento, não acerca de coisas transcendentais, porque isso eu creio que na oração, Deus revela, Deus trabalha, mas para que tenha um limite, alguns parâmetros, para que a pessoa não saia disso fazendo fantasias, como tem crentes que fundam religiões diversas, como o senhor havia dito, cada um acredita na sua, mas eu gosto de ir para os fatos, vamos para o fato, como está a sua vida, a sua religião, se é que o Evangelho é mais uma religião, o Evangelho não é apenas uma religião religária, o homem tentando alcançar Deus através de penitência, o Evangelho é Deus alcançando o homem, então assim, nós sabemos que temos divergências assim, doutrinárias, sabemos que temos pessoas de visões doutrinárias diferentes, que estão alcançando vidas, mas essa pessoa que está começando agora, que tem uma revelação, e às vezes pensa que é Deus, nós não vamos ferir a pessoa, mas trazer a ela o conhecimento, trazer a revelação da palavra, olha aqui, não está batendo aqui com a palavra, o que o Renato falou, deixando bem claro, que eu sou cético dessas questões, mas que todos nós temos as nossas experiências espirituais, que é algo nosso, algo particular nosso, como o Renato já teve, cada um tem a sua peniel, como diz a história, agora, não desmereço nenhuma experiência, mas como disse o pastor Samuel, nós temos que ser apologista, nós temos que ter defensores da fé, e aquilo que contradiz a palavra de Deus, tem que ser rebatido, claro, eu tenho experiência, eu sou de uma igreja pentecostal, pessoas se manifestam, legiões de demônio, já expulsamos pessoas que tem, o próprio demônio ali, fala que é 20 mil demônios dentro daquela pessoa, espíritos contrários, trabalhamos com libertação, mas entendemos que essas experiências, que traz uma nova doutrina, uma nova visão de buscar a Deus, essas tem que ser combatidas, e Paulo ele foi extremista, ele falou assim, olha, ainda que descesse um anjo do céu, e vos apresentasse um outro evangelho, que não seja esse, que ele seja anátema, ou seja, seja maldito, porque as vezes as pessoas, como muito bem colocou o pastor Samuel, e a gente está falando a mesma coisa aqui, não estamos nos contradizendo, mas tem pessoas que o profeta, alguém vai lá dar uma profecia para ele, aí ele tem aquela experiência, não espiritual, mas emocionalista, e ele vai mudar a vida dele radicalmente, porque não teve a racionalidade, de trazer o princípio da palavra de Deus, para avaliar, aquilo que foi dito espiritualmente, e aí, como ele falou, muda, troca de casamento, troca de igreja, troca de bairro, troca de cidade, porque simplesmente alguém, manipulou ele espiritualmente, e ele não teve a capacidade racional, de trazer para o princípio bíblico, porque a palavra de Deus, é a base de tudo. A empregação, e quando a gente fala de morte, enfim, vida no céu, isso eu acho que é pregado, tem um fator cíclico, que às vezes faz isso acontecer com uma exposição maior, e às vezes menos, mas eu percebo também que existe, vamos dizer, temperos a mais, que as pessoas colocam em cima de pregações, quando nós falamos de morte, porque hoje, quando alguém prega sobre morte, é assim, e você vai ter que ir para o céu, nós já pregamos sobre o que nós podemos fazer aqui, para não só apenas viver no céu, mas viver bem no céu, vocês entendem que vai existir algum tipo de segregação, nesse sentido de, no céu, no céu, você vai viver melhor, porque você guardou mais tesouros no céu, vai ganhar uma pedrinha mais, vai ganhar mais pedra na sua coroa, é o conceito do galardão, o que é o galardão, porque as pessoas entendem o galardão ser como se fosse um status, maior numa vinda lá, a gente pega os valores que nós temos talvez numa vida terrena, e como a gente não entende o mistério que é o céu, a gente tenta aplicar para o céu, então muitas pessoas entendem que galardão, então às vezes eu faço algo aqui, que eu, enfim, poderia não estar fazendo, mas faço aqui, Deus vai me recompensar através de um galardão, e nós entendemos isso como algum tipo de status, que nos faz superior a outras pessoas, o que é galardão, e como ele se aplica numa vida no céu, por exemplo, como é que você sente essa questão da recompensa do galardão, e do status no céu? Primeiro ponto, que tem que tomar cuidado na hora de tocar nessa parte de galardão, é aquela velha palavra sobre fé e obras, o apóstolo Paulo vai falar aqui acerca da fé, a fé acima de todas as coisas, aquele que crê no Senhor Jesus e será salvo, e Tiago vai falar, me mostra a tua fé, que eu vou te mostrar minhas obras pela minha fé, então há de ter um ponto de equilíbrio, não é simplesmente barganha com Deus, vou fazer muito aqui porque eu quero só o galardão, não, é preciso saber o que tem valor para Deus, Jesus disse, se você perder tudo aqui, você ganha, se você for humilhado, você é exaltado, então há uma divergência de direções enormes, para aquela pessoa que pensa que, porque vai achar que vai entrar num ativismo, eu vou fazer a obra acima, de qualquer maneira, o que importa é fazer para somar lá em cima, e a Bíblia fala que nos últimos dias, muitos vão dizer, olha, expussei demônio, eu profetizei, eu curei, e o Senhor vai falar, olha, eu nunca te conheci, então tem pessoas que vão fazer, vão trabalhar, mas não vão trabalhar, um ponto principal, que é a comunhão com Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo, e isso sim, é o galardão verdadeiro, você ter comunhão com a presença de Deus, e não só colocar os dons, ou a obra, acima da sua comunhão, porque às vezes, o ativismo religioso, a pessoa trabalha tanto na obra, preza tanto o status de estar em cima de um público, de ter uma fama, e esquece às vezes da família, esquece às vezes das pessoas, dos parentes, e isso aí, às vezes, não é o galardão, o pessoal está querendo. Vamos rápido, o Brito aqui, a gente volta para falar sobre isso, o que é galardão? Como é que isso se aplica no céu? A gente fala muito sobre isso, a gente faz algo que Deus vai desgaladoar, vai te recompensar no céu, de que forma? E a gente, como não tem nenhum conceito, talvez, transcendental, a gente entende como é que galardão e recompensa aqui, é uma compensação financeira, ou de status, ou de, enfim, de um jeitinho, de melhorias, vai ter algum tipo de status, de diferenciação das pessoas, de quem tem mais ou menos galardão no céu? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.